Olá galerinha do YouTube, hoje vamos falar sobre uma planta medicinal chamada Melhoral. O Melhoral é utilizado em forma de extrato, chá, suco, xarope e óleo vegetal. O xarope e chá de Melhoral servem para o tratamento natural de tosse, bronquite, febre, gripe e náusea. O óleo vegetal misturado ao macerado das folhas é digestivo. A finalidade mais conhecida e difundida no Melhoral é como expectorante na forma de chá, que deve ser tomado de duas a três vezes ao dia a pacientes gripados ou resfriados. Porém, muito cuidado, temos contraindicações. Por conta de substâncias anticoagulantes, o Melhoral deve ser usado com cuidado por pessoas com problemas de coagulação. Se você curtiu hoje sobre planta medicinal, dá o seu like, se inscreva aí no nosso canal e agora estamos com uma página no Facebook, vai lá e curta, siga ela. Obrigada a todos, tchau, tchau!